Música 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 Mas ela é mó esperta A senhorinha de TDU é mó esperta Ela dá até um pulinho Música que gracinha e ela e ela e ela aqui e ela e e não 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 é então virado depois vira ao contrário mas um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro Sim, depois eles trocam, então olha lá Ó, daqui a pouquinho ele vai virar, ele vai virar pra cá, tem que ver? Ó, virou, ó, viu? Eles viram Agora eu sei que entendi o negócio Nossa, a hora também não é atrapalhada Tem que ser bom de coordenação mesmo, né? Não, você não dá Não dá pra ficar brava comigo, mas não dá Se gostar dançando pro salão, eu danço como Gosta dançando, ele tá acompanhada, né? Ah, mas mesmo sozinha, quase mais mesmo sozinha Eu não gosto de estudantes, eu não gosto de estudantes Eu não gosto de estudantes